Olá, voltamos a falar ao vivo sobre a cúpula dos chefes de estado do Mercosul que será realizada aqui em Brasília. Você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff está descendo ali o mezanino, seguindo em direção à porta do Palácio para receber os chefes de estado que compõem o bloco. Essas são imagens ao vivo aqui da NBR, a presidenta ao lado do ministro das Relações Exteriores para acompanhar a chegada, portanto, dos presidentes que fazem parte do Mercosul. Tanto estados parte quanto os países associados se reúnem hoje na 48ª cúpula do Mercosul. Entre os temas que devem ser debatidos no encontro, há uma expectativa quanto aos avanços na oferta que o Mercosul apresentará à União Europeia para um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Segundo o Itamaraty, atualmente tanto o Mercosul quanto a União Europeia montam uma lista de produtos que poderão ter tarifa de importação zerada. A previsão é de que a apresentação das duas ofertas aconteça no último trimestre de 2015. O Brasil está na presidência temporária do Mercosul, que será transferida pela presidenta Dilma Rousseff ao presidente paraguaio Horácio Cartes. Os cinco países que integram o Mercosul se alternam na presidência do bloco a cada seis meses. Você acompanha, portanto, imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty, no salão principal, onde serão recebidos os presidentes dos países que fazem parte do bloco, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Durante a presidência do Brasil no Mercosul, o país retomou as negociações do bloco em áreas como relacionamento externo, turismo, normas comerciais, fiscalização do transporte internacional rodoviário, controle sanitário, informática e telecomunicações. No período, o Brasil buscou reativar o que é chamado de Mercosul clássico, ou seja, o relacionamento externo, transporte rodoviário, controle sanitário, turismo, de forma que o Mercosul faça parte da vida das pessoas. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o Mercosul representa o maior mercado de exportação para os produtos nacionais. Inclusive, acaba de chegar aí ao lado da presidenta o ministro do Comércio Exterior, Armando Monteiro. Somente no primeiro semestre de 2015, a balança comercial brasileira com esses países ficou positiva em 2,3 bilhões de dólares. A região é ainda o principal destino para exportações brasileiras de produtos manufaturados de alto valor agregado e o maior mercado internacional para quase 7 mil micro e pequenas empresas brasileiras. Nós estamos ao vivo acompanhando imagens do Palácio do Itamaraty, daqui a pouquinho vão chegar os presidentes dos estados parte que compõem o bloco. Já chegaram ao Palácio o presidente Nicolás Maduro da Venezuela, que é estado parte, e também o presidente da Guiana, que é estado associado ao Mercosul. O Mercosul nasceu do processo de aproximação entre Brasil e Argentina. Agora, a presidenta está conversando com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ele chegou a poucos instantes, como nós mostramos. Os dois presidentes, posando para a foto oficial, ali no Salão Nobre do Palácio do Itamaraty, com a incorporação da Venezuela, o Mercosul passou a contar com uma população de 270 milhões de habitantes, o que representa 70% da população da América do Sul. Além da importante produção agrícola dos demais estados partes, o Mercosul passa a ser o quarto produtor mundial de petróleo bruto, depois da Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos. Agora, mais um chefe de estado chegando, será recebido ali pela presidenta Dilma Rousseff, no Salão Principal do Palácio do Itamaraty, é o presidente da Bolívia, Evo Morales. Você acompanha as imagens ao vivo da chegada dos presidentes à Bolívia, que é estado associado, deve ser discutida a efetivação da Bolívia como estado parte do Mercosul. Essa discussão, esse processo de adesão, ele já se desenvolve desde 2012. As relações do Brasil com a Bolívia abrangem áreas como cooperação energética, cooperação fronteiriça e combate a ilícitos transnacionais, bem como articulação em foros regionais e globais. A fronteira do Brasil com a Bolívia, aliás, é a maior fronteira que o Brasil compartilha com países vizinhos, tem 3.423 quilômetros. Por estar geograficamente situada no centro da América do Sul, a Bolívia é um parceiro privilegiado para o aprimoramento da infraestrutura de integração física regional. Agora, a chegada do presidente do Uruguai. Ali, ao Palácio do Itamaraty. Vai ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff, pelo ministro das Relações Exteriores. Uruguai também é um dos principais parceiros estratégicos do Brasil na América do Sul. A cooperação entre os dois países abrange os campos político, econômico, tecnológico e social. O processo de integração entre Brasil e Uruguai contribui para o desenvolvimento socioeconômico em ambos os países e fortalece as posições nos fóruns multilaterais. Entre 2004 e 2012, a corrente de comércio bilateral aumentou de 1,19 bilhões de dólares para 4 bilhões, um crescimento de 236%. No período, as exportações brasileiras para o Uruguai cresceram 227%. O comércio bilateral destaca-se também por produtos industrializados. Os investimentos brasileiros no Uruguai contemplam setores tradicionais naquele país, como a produção de arroz e os frigoríficos. Lembrando que também foi inaugurado em 2013 o grupo de alto nível Brasil-Uruguai, que se divide, subdivide em vários grupos e trata de temas como integração produtiva, ciência, tecnologia e inovação, comunicação, informação, infraestrutura de transportes, a livre circulação de bens e serviços e livre circulação de pessoas. Você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty. A presidenta Dilma Rousseff está à porta, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Já chegaram os presidentes do Uruguai, da Venezuela, da Bolívia e também da Guiana. Daqui a pouquinho será realizada a reunião de cúpula, a 48ª reunião de cúpula do Mercosul. Lembrando que o Brasil ainda está na presidência do Mercosul. Essa presidência será passada para o Uruguai, pela presidenta Dilma Rousseff, ao presidente... Uruguai não, perdão, Paraguai. A presidenta Dilma Rousseff passa a presidência pró-tempore ao Paraguai, ao presidente Horácio Cartes. Os cinco países que integram o Mercosul se alternam na presidência do bloco a cada seis meses. Durante a presidência do Brasil no Mercosul, o Brasil retomou as negociações do bloco em áreas como relacionamento externo, turismo, normas comerciais, fiscalização do transporte internacional rodoviário, controle sanitário, informática e telecomunicações. Nesse período, o Brasil buscou reativar o que é chamado de Mercosul clássico, que é justamente esse relacionamento externo, transporte rodoviário, o controle sanitário, turismo e turismo, de forma que o Mercosul faça parte da vida das pessoas. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o Mercosul representa o maior mercado de exportação para os produtos nacionais. Somente no primeiro semestre de 2015, a balança comercial brasileira com esses países ficou positiva em 2,3 bilhões de dólares. A região é a principal, é ainda o principal destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados de alto valor agregado e o maior mercado internacional para quase 7 mil micro e pequenas empresas brasileiras. Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Itamaraty. Você vê agora uma imagem mais ampla, mostrando ali a esplanada dos ministérios. Do outro lado também o Congresso Nacional. Esta é a entrada do Palácio do Itamaraty, por onde estão chegando os presidentes dos países que vão participar da 48ª reunião de cúpula do Mercosul. Estamos com imagens ao vivo de dentro do Palácio do Itamaraty. A presidenta Dilma Rousseff, ao lado dos ministros Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mauro Vieira, do Ministério das Relações Exteriores, e também Armando Monteiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Eles vão recepcionar os próximos presidentes que devem estar chegando em instantes para participar da reunião de cúpula. A reunião realizada em Brasília conta não só com os estados parte, mas também com os estados associados. Já chegaram os presidentes da Venezuela, da Bolívia, da Guiana e do Uruguai. Vamos aguardar, portanto, a chegada dos próximos presidentes. Todos os países da América do Sul participam do Mercosul, seja como estado parte, seja como estado associado. Os estados partes são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Bolívia é estado parte em processo de adesão, cuja confirmação deve sair durante a reunião de cúpula realizada hoje. São associados Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. O objetivo do Mercosul é consolidar a integração política, econômica e social entre os países que o integram, fortalecer os vínculos entre os cidadãos do bloco e contribuir para melhorar sua qualidade de vida. O Mercosul visa a formação de mercado comum entre seus estados partes, ou seja, a livre circulação de bens, serviços e fatores de produção entre os países do bloco. Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Itamaraty, aguardando a chegada dos próximos presidentes do Mercosul, que vão se reunir hoje na 48ª reunião de cúpula. O Mercosul responde por 71,8% do território da América do Sul, possui cerca de três vezes a área da União Europeia. A população do Mercosul chega a 275 milhões de habitantes, corresponde a 69,78% da população da América do Sul e conta com várias etnias e origens. O PIB nominal do Mercosul é de 3,2 trilhões de dólares e ocuparia a posição de quinta economia mundial se fosse considerado como um único país. O comércio dentro do Mercosul multiplicou-se por mais de 12 vezes em duas décadas, saltando de 4,5 bilhões de dólares para 59 bilhões de dólares. O Mercosul é uma potência agrícola com produção de trigo, milho, soja, açúcar e arroz. É o maior exportador líquido mundial de açúcar, o maior produtor e exportador mundial de soja, primeiro produtor e segundo maior exportador mundial de carne bovina, o quarto produtor mundial de vinho, o nono produtor mundial de arroz, além de ser grande produtor e importador de trigo e milho. Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Itamaraty, da parte externa, aguardando a chegada dos próximos presidentes do Mercosul que vão participar da reunião de cúpula hoje com a presidenta Dilma Rousseff aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada dos ministros das Relações Exteriores, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e também da Secretaria-Geral da Presidência da República. Já chegaram os presidentes da Guiana, da Bolívia, da Venezuela e do Uruguai. Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Itamaraty. do Itamaraty, onde será realizada a 48ª reunião de cúpula do Mercosul. De acordo com o Itamaraty, a reunião do Mercosul trará avanços em relação ao processo de adesão da Bolívia ao bloco, tema que vem sendo debatido desde 2011. Lembrando que o presidente Evo Morales, da Bolívia, já chegou ao Palácio do Itamaraty. A previsão é que, no encontro, os cinco países que atualmente compõem a entidade, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, assinem o protocolo de adesão, que possibilitará o futuro ingresso boliviano. Há expectativa quanto aos avanços na oferta que o Mercosul apresentará à União Europeia, nessa reunião de cúpula, para um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Segundo o Itamaraty, tanto o Mercosul quanto a União Europeia montam uma lista de produtos que poderão ter tarifa de importação zerada. A previsão é de que a apresentação das duas ofertas aconteça no último trimestre de 2015. Daqui a pouquinho deve chegar o próximo presidente que vai participar da reunião de cúpula no Palácio do Itamaraty. Essas são imagens da entrada do Palácio do Itamaraty, ali na Praça dos Três Poderes, e a presidenta Dilma Rousseff está aguardando a chegada dos presidentes. Segundo a agenda divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, eles vão ter uma reunião privada, os chefes dos estados partes do Mercosul, e depois vão se juntar aos estados associados para, na sequência, ser realizada a sessão plenária da 48ª Cúpula do Mercosul e também, nessa mesma sessão plenária, a cerimônia de transmissão da presidência pró-têmpore do Brasil ao Paraguai. Todas essas atividades realizadas serão realizadas no Palácio do Itamaraty. Está prevista ainda, de acordo com a agenda, uma declaração da presidenta Dilma Rousseff à imprensa após a sessão plenária. Estamos acompanhando aí nas imagens a chegada do próximo presidente que vai participar da reunião de cúpula do Mercosul. O presidente do Paraguai que vai receber a presidência pró-têmpore nos próximos seis meses. O Paraguai é parceiro fundamental do Brasil na América do Sul. A aproximação bilateral com o Paraguai, assim como a integração no âmbito regional, é prioritária para o Brasil e contribui para atingir os objetivos de paz, cooperação e desenvolvimento econômico e social. Brasil e Paraguai são parceiros também de primeira hora do Mercosul. Ambos são membros plenos e fundadores do bloco. Portanto, a presidenta está recebendo o presidente do Paraguai para a reunião de cúpula do Mercosul. Ele que vai receber a presidência pró-têmpore do bloco. Brasil e Paraguai compartilham 1.339 quilômetros de fronteira, a quarta maior extensão de fronteira dentre os limites brasileiros. O Brasil é tradicionalmente o principal mercado para os produtos de exportação paraguaios e está entre os principais fornecedores do Paraguai. Entre 2002 e 2013, o fluxo de comércio bilateral cresceu de 942 milhões para 4 bilhões de dólares, o que corresponde a um aumento de mais de 300%. Nesse mesmo período, de 2002 a 2013, as exportações brasileiras para o Paraguai cresceram de 559 milhões de dólares para 2,9 bilhões de dólares. Você acompanha ao vivo aqui na NBR a chegada dos presidentes que participam da reunião de cúpula do Mercosul aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff está no salão principal do Palácio do Itamaraty. acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro e também do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Alguns presidentes já chegaram, agora há pouco mesmo, o presidente do Paraguai também já chegou, o presidente da Venezuela, da Bolívia, da Guiana e do Uruguai. A Bolívia é estado parte em processo de adesão ao Mercosul, o que deve ser decidido nessa reunião de cúpula hoje. Deve ser confirmada a adesão da Bolívia ao bloco como estado parte. Agora vamos acompanhar a chegada da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, também participando dessa 48ª reunião de cúpula. O Mercosul nasceu, inclusive, do processo de aproximação entre Brasil e Argentina, iniciado na década de 80 e reforçado com a redemocratização nesses dois países. Desde o início, o bloco está marcado pelo simbolismo de nações que se unem em torno de princípios e objetivos como a democracia e o desenvolvimento econômico. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. Somadas às capacidades de Brasil e Argentina, representam cerca de dois terços do território, da população e do PIB da América do Sul. A manutenção e o estreitamento das relações com a Argentina são importantes para a estratégia brasileira de promover o fortalecimento econômico e político da América do Sul. O capital brasileiro está presente em diversos setores da economia argentina, como o setor minerador, siderúrgico, petrolífero, bancário, automotivo, têxtil, calçadista, de máquinas agrícolas e de construção civil. Essa chegada da presidenta argentina, Cristina Kirchner, que vai se unir aos outros presidentes que já chegaram, vai ser recebida pela presidenta Dilma Rousseff ali no Palácio do Itamaraty para a 48ª reunião de cúpula do Mercosul. Entre 2003 e 2013, a corrente de comércio bilateral aumentou de 9 bilhões de dólares para 36 bilhões, um crescimento de 290%. Nesse período, as exportações brasileiras para a Argentina cresceram 330%. Em 2013, a Argentina ocupou o terceiro lugar no destino das exportações brasileiras. A dinâmica comercial bilateral tem impactos em setores estratégicos das duas economias, especialmente na indústria. em setores estratégicos Em setores estratégicos são as imagens ao vivo da chegada dos presidentes ao Palácio do Itamaraty para a 48ª reunião de cúpula do Mercosul, portanto, com a chegada de Cristina Kirchner da Argentina, agora os presidentes vão ter uma reunião privada e logo depois será realizada a sessão plenária da reunião de cúpula do Mercosul. Além dos presidentes dos estados partes do Mercosul, também vão se reunir os estados associados. Você acompanhou ao vivo a chegada dos chefes de estado dos países do Mercosul ao Palácio do Itamaraty em Brasília, onde será realizada a cúpula do Mercosul. Agora, os presidentes do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela vão fazer uma reunião privada e daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a cúpula do Mercosul. Você vai acompanhar um balanço do período em que o Brasil exerceu a presidência do bloco no primeiro semestre de 2015. Nós voltamos em instantes.